O bloco Notícias Proféticas de hoje traz uma notícia bem interessante. É que os marqueteiros de Hollywood estão querendo transformar Jesus em apenas um super-homem que viveu. É que eles estão, na apresentação desse novo super-homem, colocando ele em comparação com Jesus Cristo. Escute aqui a matéria que foi divulgada pela CNN. O Homem de Aço, o mais recente filme do super-homem, de Hollywood, os marqueteiros estão mirando de forma decisiva os cristãos, a oferecer aos líderes das igrejas, os pastores, exibições gratuitas do filme, esse novo super-homem, como uma pregação preparada que frisa os assuntos religiosos do filme. A pregação escrita tem um título assim, Jesus, o super-herói original. Tem nove páginas e recomenda que os pastores mostrem o trailer do filme, O Homem de Aço, durante a pregação de seus cultos nos domingos. E a pregação começa dessa maneira aqui. Como é que a história do super-homem poderia despertar nossa paixão pelo maior herói que já viveu, morreu e ressuscitou? Olha como começa eles a mostrarem que os pastores devem pregar esta mensagem. Vou repetir novamente. A mensagem que esses marqueteiros de Hollywood colocaram para os pastores, para começarem os sermões nos domingos, é assim. Como é que a história do super-homem poderia despertar nossa paixão pelo maior herói que já viveu, morreu e ressuscitou? Esse super-homem estreou recentemente nos Estados Unidos e bateu um recorde, logo no primeiro final de semana, com 125 milhões de dólares, somente no primeiro final de semana. O ângulo marqueteiro do filme, em que dá para substituir Jesus Cristo por Clark Kent, foi algo que já estava planejado. Assuntos cristãos são abertamente introduzidos nas imagens, diálogos e no próprio enredo do filme. O super-homem é enviado à Terra, vindo do planeta Kriptonita, e por seus pais, que predizem que ele será um Deus aqui na Terra. Olha ali o linguajar e a comparação, a mensagem subliminar deste filme. Ele é então criado por pais substitutos, e na idade de 33 anos, ele deve se sacrificar para salvar a raça humana. Só lembrando que Jesus Cristo começou o seu ministério aos 33 anos, quando foi crucificado. Aos 30 anos, aos 33, foi crucificado. Numa cena do filme, Clark Kent busca conselho de um padre, e no cenário de fundo, há uma grande pintura de Jesus, dando aos espectadores uma comparação deles lado a lado. Olha que coisa maligna! Isso aqui comparando Jesus com o super-homem. É para você começar a entender o que o mundo quer fazer com o cristianismo. Em outra cena, o super-homem pula do navio do General Zod, e paira no céu com os braços estirados em forma de um crucifixo. O que Jesus e o super-homem nos dão, por meio de suas ações de heróis, mas também são suas ações humanas, é a esperança. Então eles dizem, o que tanto Jesus como o super-homem dão para a humanidade é a esperança. Isso está escrito nas pregações que os marqueteiros de Hollywood fizeram para que os pastores pregassem. E o pior é que existem pastores lá nos Estados Unidos que estão maravilhados com o filme, e dizem que vai servir de evangelismo apresentar o filme às pessoas, e mostrar que Jesus foi mesmo um super-herói, foi mesmo um super-homem. Mas existem sempre aqueles que não se dobram a baal. Quando foi questionado, Elias questionou que Deus tinha o deixado sozinho, o Senhor disse, Elias, eu deixei sete mil que não se dobraram a baal. E existe um pastor lá em Ohio, o pastor P.J. Wenzel, que ele é exatamente um desses que não se dobraram a baal. Escute aqui o que ele diz. Ele diz, qualquer pastor que ache que usar os recursos ministeriais do homem de aço, qualquer pastor que ache que usar os seus recursos ministeriais do homem de aço, é uma boa estratégia para o culto de domingo, não tem ideia dos riscos elevados, ou tem pouca confiança no poder da palavra de Deus e do Espírito de Deus. O pastor P.J. Wenzel, ele é da Igreja Batista de Dublin, em Ohio. Eu vou repetir novamente o que ele disse, para você ver que ele não se dobrou ao que Hollywood quer. Ele diz, Qualquer pastor que ache que usar os recursos ministeriais do homem de aço, e que isso é uma boa estratégia para o culto de domingo, este pastor, esse líder, não tem ideia dos riscos elevados, ou tem pouca confiança no poder da palavra de Deus e do seu Espírito. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra, e Hollywood, ela foi sempre usada pelo inimigo, para mostrar que o mundo é o que há de melhor para as pessoas, que o cristianismo é algo obsoleto, que não vale a pena. Muitos filmes, Hollywood tem preparado para que o humanismo adentre nas igrejas, para que as pessoas se desvinculem de toda e qualquer religiosidade, e que a Bíblia não é mais do que um mero livro. Isso é o que Hollywood tem pregado, tem pregado principalmente, que os ETs virão salvar o mundo, virão salvar os terráqueos. Isso tem sido preparado desde a década de 50, com filmes sobre ufologia, sobre ETs. Eles têm preparado o coração da humanidade para aceitar aquele maior enganador que irá surgir. Aliás, dois, que serão o anticristo e o falso profeta. Por isso, tome cuidado com o que virá pela frente, e essas falácias de querer colocar Jesus como um simples super-herói, e que não passa disso, que o super-homem, o homem de aço, também é Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo. Ele, o Filho de Deus, derramou o seu sangue carmesim por mim e por você. Este super-homem aí é um mero boneco nas mãos do inimigo para tentar enganar as pessoas. A salvação vem de Jesus. Sem Jesus, nada conseguiremos. Ele só viu a este planeta com um intuito, salvar a mim e a você. Por isso, debruça-se na palavra de Deus. Não aceite essas coisas que estão colocando para se tornar realidade e tirarem de tempo a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é verdadeira, é eficaz, é ela que transforma o ser humano, é ela que tem gerado o ser humano, uma nova criatura. Isso há mais de dois mil anos. Então não vai ser o Hollywood que vai desmistificar o poder da palavra de Deus, o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Acorde. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para perder o tempo do Senhor. Esse foi o bloco de notícias proféticas para você se manter informado da sutileza que o inimigo usa utilizando Hollywood para cada vez mais colocar Jesus como um boneco, um mero coadjuvante no papel da humanidade. Mas Jesus é o príncipe, é o rei dos reis, é o general dos generais, é o Senhor de toda a terra. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado no programa Jesus está voltando e no bloco Notícias Proféticas.